O XIGU XIGU Barguinha, aguenta minha gente Que a fez agora é minha Lá vem tudo pra trás Naqueles um, um, um Todo mundo faz O XIGU XIGU Passo e passo, bom Foi o melhor do que mim Todo mundo cai No XIGU XIGU Mas que passo, bom Foi o melhor do que mim Todo mundo cai No XIGU XIGU Lá vai tudo pra frente No chão de barguinha Aguenta minha gente Que a fez agora é minha Lá vem tudo pra trás Naqueles um, um, um Todo mundo faz O XIGU XIGU O XIGU XIGU Legenda Adriana Zanotto